Fala, galera! Tranquilo, a Behavior soltou a lista de coisas que mudaram da PTB para quando o patch 830 chegar ao Dead by Daylight, o que deve acontecer no dia 8 de outubro. Eu já fiz alguns vídeos a respeito dessa PTB, mais especificamente sobre o nerf em distorção e na negociante de crânios, e a Behavior está revertendo muitas dessas mudanças, principalmente na Adriana. Eu recomendo demais que você assista aos vídeos que eu já fiz a respeito, porque aqui eu vou falar mais do que vai mudar mesmo. Primeiro ponto, o Finisher Mori. Na PTB, as oferendas de Mori, amarela, verde ou rosa, não mais tinham a ver com mementar alguém, mais estranho que pareça. O memento agora, ele seria parte de toda a partida em que o Killian tivesse matado o último Survivor que tivesse vivo. Não é de pé, não é desenganchado, é vivo. E isso ainda vai acontecer. O Finisher Mori virá ao jogo, mas as oferendas verde e rosa vão continuar permitindo que você memente durante a partida também, e não apenas necessariamente o último Survivor vivo. Vai dar para matar os quatro no memento. Esse efeito, então, do Finisher Mori é, na verdade, o efeito da oferenda amarela. Então, eles vão removê-la do jogo, ficará bloqueada no seu inventário, e não aparecerá mais na teia de sangue, como compensação, se você logar no jogo entre os dias 8 e 17 de outubro, receberá 1 milhão de Blurie Points, desde que tenha uma dessas oferendas no seu inventário. Não é 1 milhão por oferenda, tá? A Behavior está alterando o texto dessa compensação, então isso aqui de 1 milhão pode mudar antes do dia 8. Qualquer coisa, eu aviso vocês. Resumo, só porque muita gente se confunde aqui. Mori amarelo? Já era. Agora, toda partida terá o Mori amarelo como base. Mori verde e rosa? Continua a mesma coisa que fazem hoje. Conquistas relacionadas a Mori? Mesma coisa de hoje. E eles não darão mais aquele bônus de BP que estavam dando na PTB, porque isso estava incentivando o Slug no final da partida, então esquece isso de 30 mil Blurie Points por usar o Mori rosa. Esquece. Hillbilly, o Caipira. A Behavior tinha nerfado vários elementos da sobremarcha, a Serra Azul, o que incluía velocidade, acúmulo de cargas, tempo de recuperação. Individualmente, não eram nerfs significativos, mas o conjunto da obra nerfou bastante essa mecânica até. Dava para sentir a diferença, principalmente na velocidade, ao atravessar com a Serra Azul. Então, eles voltaram um pouco atrás. A Serra Azul atual do Billy anda a 13 metros por segundo. Na PTB, eles reduziram para 11,5 metros. E agora, acharam um meio termo de 12 metros por segundo. Então, será um pouco mais fraco do que é hoje, mas não tanto como estava na PTB. Antes de eu falar da negociante de crânios, que precisa de uma explicação maior, vamos às perks mexidas. A ação corretiva do Jonah, na PTB, ela transformava as skill checks, os testes de perícia que seus amigos erravam, em great. Ou seja, seus amigos que estivessem fazendo gerador contigo, ou curando ao seu lado, eram incentivados a errar os testes de perícia, pois isso dava a garantia de mais progresso do que um acerto normal, um good skill check. Isso gerou uma complicação absurda com o hiperfoco da Rebeca. Dava para fazer geradores em dupla consistentemente em menos de 30 segundos, e usando a build certa, um gen saía em 19 segundos ou menos. A Behavior, então, retirou isso. Errar testes de perícia voltará a fornecer apenas o good. Ou seja, não perde progresso a ação, mas também não ganha adicional. Porém, a ação corretiva atual tem um limite de espaço grande. Ela só funciona com quem está fazendo a ação junto de você. Na PTB, eles ampliaram até 8 metros de distância e agora ela não terá mais limite espacial. Ou seja, se você usar a ação corretiva, onde quer que seu amigo esteja no mapa, quando ele errar um teste de perícia, seja fazendo gerador, seja curando, a perk ativa. O erro é corrigido e você verá a aura desse survival. Virou uma perk meio de coleira para os main mag, para os main liam, main micaela, aquele povo que erra teste de perícia à torto e à direito. Você agora vai corrigir o erro deles, onde quer que eles estejam, e ainda verá a aura para saber que o cara errou. Ah lá o trouxa errando o skill check. Virou uma perk bem legal para jogador solo. De verdade. Distorção, polêmica. Na PTB, eles tinham acabado com esse negócio da perk ter cargas. Você só podia, então, ter um uso de distorção por vez. Usou, desativou. E se quisesse usar de novo, teria que puxar chase, entrar em perseguição. Agora, a perk poderá ter até duas cargas. Ou seja, você pode usar duas vezes antes de precisar entrar em chase para recarregar. Ela não mais recarrega estando apenas no raio de terror. Só em chase. Então, precisa ir para a porrada. Ou, ao menos, se mostrar presente ao killer. Não adianta se esconder. E, de certa forma, acaba até sendo um buff contra killers indetectáveis, que não tem raio de terror. Antes, não tinha como recarregar a distorção contra eles. Tipo, o Myers de espelho. Agora, tem. Letalidade, do cabeça de pirâmide. Está mais nerfada do que estava na PTB. É aquela que, quando alguém curar outra pessoa, quem curou vai ficar sob efeito alheio se sair de perto de quem foi curado. Na PTB, esse efeito alheio permaneceria até a pessoa ser enganchada. Agora, é só até ela tomar um hit, um golpe. Quando eles anunciaram as primeiras mudanças de letalidade, eu achei até que na PTB ela estaria mais forte do que estava. Mas, na PTB, você podia acabar com esse efeito alheio voltando para perto de quem foi curado. Meu medo era que você ficasse alheio até o killer te enganchar, o que incentivaria muito a estratégia hit and run. Mas ela não estava funcionando assim. Não sei se isso de voltar para a pessoa era bug. Enfim, agora, ao tomar um hit, você deixará de estar alheio. Continua boa, mas com bem menos potencial do que estava na PTB. E a última perk mexida, a ela mesma, alisei, hein? Minha perk favorita, Táticas Zanshin. Atualmente, ela serve para você, killer, ver onde tem janelas e paletes. Tipo um janela de oportunidade. Na PTB, eles removeram esse efeito, mas agora o efeito está de volta. Você vai continuar vendo janelas e paletes. Na PTB, a perk mostrava a aura de survivors que estivessem perto de paletes derrubadas, mas que ainda não tivessem sido destruídas. Esse efeito durava 8 segundos, só que não tinha cooldown e podia ser aplicado para a mesma palete quantas vezes fosse necessário e para todos os subs da partida que passassem ali. Ou seja, a survivor dropou a palete, eu não destruí, eu vejo a aura dele por 8 até 10 segundos usando o perseguidor do Nemesis. Se ele ou qualquer outro serve voltasse para essa palete, eu veria a aura dele de novo e de novo e de novo. Isso valeria para qualquer palete e sempre por 8 a 10 segundos. Eu já falei bastante que eu achava disso, agora a perk funcionará diferente. Quando o survivor dropar a palete, aquele survivor que dropou terá a aura revelada por 8 segundos. Esquece então isso de estar perto de paletes derrubadas. Então, a perk ativa apenas uma vez por palete e relacionada apenas ao survivor que dropou, virou de fato o solução de problemas do Gabriel Soma, só que agora para a Killer. Honestamente, continua sendo boa. Até porque dá para combinar com muita coisa. O wallhack para a nurse, para o cabeça de pirâmide, para a artista é quase um hit garantido. E essas foram as perks mexidas. Se eu não citei outras, é porque continuam as mesmas. Por isso, fique bastante atento a perks como limites genéticos, gâmbito rápido e, por incrível que pareça, foco interno, que são perks que vão ficar bem mais fortes. Já a negociante de crânios, foi consenso que ela tinha sido obliterada, sem celeridade por rastrear alguém, drone com a metade do feixe, sem forma stealth para o drone, só a patrulha. Para compensar isso, a celeridade voltou. Mas calma, será bem diferente de como funciona hoje. Hoje, a Adriana ganha velocidade para cada survivor que o drone rastrear em qualquer momento da partida. Ou seja, se o Zezinho, no canto do mapa, sem querer ativar um drone, o Luizinho, que está sendo perseguido naquele momento, quanto a Adriana, está lascado, porque ela ficou mais rápida do nada. Agora, a celeridade só será dada se o survivor for rastreado dentro de 5 segundos do lançamento do drone ou da troca da rotação dele. Eu te explico. A Adriana está lá na chase, ela tacou um drone. Se você conseguir lupar por 5 segundos sem ser rastreado pelo drone que ela acabou de jogar, ela não vai ganhar celeridade alguma. A não ser que ela use a função de inverter a rotação do drone e aí sim te rastreie. Essa função de inverter a rotação era super ignorada pela comunidade, aposto que alguns nem sabem que existe. Agora, ela vai ser bem mais incentivada. Se a Adriana conseguir te rastrear graças a uma rotação, ela ficará 5% mais veloz, o que adiciona uma dificuldade mecânica maior nela do que a que a gente tem hoje, que é quase zero. É justo. O server vai saber quando ela está mais rápida e quanto ela está mais rápida, 5%, que era algo bem difícil de se controlar. A Adriana antiga, do nada, 1, 2, 3, survival rastreado, a mulher virava um carro de corrida. E para ajudá-la, a velocidade da rotação do drone está mais rápida, afinal, agora só tem um feixe. Todavia, ela vai perder um pouquinho de velocidade ao jogar o drone no céu, passará de 4,6 para 4,4 metros por segundo. Temporariamente, isso também acontecerá enquanto ela checar o tablet para saber a posição de um server que já foi rastreado. Por fim, fazer fast vault na zona de detecção de um drone não vai te rastrear. Isso eu preciso ver na prática para entender melhor como influencia ela. E essas são as mudanças programadas que chegarão ao jogo muito provavelmente dia 8 de outubro, meio-dia. E aí, gostou? Eu devo entrar em live esses dias para ativar os drops para vocês, para quem ainda não pegou, para comentar um pouco melhor disso e falar de outros assuntos. Vocês sabiam que Outlast está querendo vir ao DBD? Pois é, vou falar disso em breve com vocês, então fique ligado aqui no canal e no nosso canal de cortes. Um forte abraço e até mais.